Priscila Oi galerinha do canal Hoje eu vou ensinar como deletar Um vídeo desse aplicativo Clip Claps Esse aplicativo vem de você de vídeos engraçados E eu posto vídeos aleatórios Se vocês quiserem ver Só ir lá no meu perfil, acho que é Priscila E eu vou postar nesse coisa Num prato aqui E eu vou desplicar na seta Nessa setinha, você clica na seta Depois que você clica nessa seta Vai clicar em apagar Né Depois que você clicou na setinha Aí vai aparecer Um Um aviso dizendo que se você apagar Se você decidir Uma coisa assim, um aviso pra você Confirmar que você quer apagar e tal Aí você clica em apagar Né Esse aviso aí, né Dizendo que o vídeo e tal Aí você clica em apagar E o vídeo foi apagado, muito simples A gente tinha essa dúvida no Clip Clap E eu achei um conteúdo diferente Porque eu não sabia como deletar um vídeo do Clip Clap Porque às vezes tem um erro de língua portuguesa E pega mal Não sei como deletar um vídeo Às vezes eu ficava medo de postar o mesmo vídeo Legal essa dica, né? Então se gostou, dá aquele like Clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo E clica nessa seta embaixo do vídeo De compartilhar e compartilhar com alguém Pra ensinar essa dica legal pra alguém Se inscreva no canal Priscila A Clica aí embaixo do vídeo Aí embaixo do vídeo Tá aí em vermelho Inscrever-se Clica aí E se ativa o sininho Pra receber as notificações De dicas mais legais como essa Me sigam lá no Instagram Arroba canal Priscila A Bye bye babies Peace